Música Uma amizade que começou quando ainda eram jovens músicos do conservatório de Tatuí, no interior de São Paulo. Com sólida formação na arte do improviso, do jazz e da cultura popular brasileira, João Paulo Gonçalves, Léo Ferrarini, Marcel Botaro e Rodrigo Morinônio fazem parte da nova safra da música instrumental brasileira. Música 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 Então, esse foi o Chave Mental. Acho que eu puxei meio rápido essa. Máximo. Descansado. Música Música Nesse show, João Paulo Quarteto apresenta um repertório formado por músicas do álbum Sincronicidades, o primeiro disco do guitarrista, compositor e arranjador do grupo, E outras tiradas do segundo trabalho ainda em produção, Saudades Minas, que nesse caso traz homenagens e destaca a influência do assento mineiro no jazz do Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto